O que eu vejo aqui com o Frade como essencial é aprender a reorientar a atenção e sua própria presença dentro desse instante presente. Não se deixar levar pelo enredo não solicitado do fluxo de imagens e emoções. Na madura observação desse instante presente se encontra o estado onde a percepção não pode ser adulterada pelo mecanismo dessa estrutura condicionada que tem sua base no medo. É onde cessa a imatura identificação com os impulsos emotivos reativos e onde surge a quietude que é o terreno fértil para a possibilidade da manifestação do amor que é impessoal. Essa quietude só é possível quando cessa o fluxo da consciência pela qual funcionamos durante décadas. Essa consciência insegura, medrosa, calculista. É pela manutenção do exercício da observação passiva não reativa que nós vamos nos aproximando cada vez mais da possibilidade de uma percepção que é atemporal. Ou seja, uma percepção que não é adulterada por nenhum conceito, nenhuma crença, nenhum condicionamento que nós colhemos ao longo do tempo. É pela observação passiva e não reativa que nós vamos, de momento a momento, nos tornando cada vez mais conscientes do falso, tanto do que se passa em nós como na estrutura social. Pela observação passiva não reativa ao próprio fluxo da inquietude mental e emocional é que vamos encontrando dentro dessa inquietude um espaço de quietude. E é nesse espaço de quietude, dentro do fluxo de inquietude, que nós vamos conseguindo algo até então inusitado, que é a possibilidade de não mais se ver adulterado pelos enredos que surgem da inquietude. Quanto menos você se vê enredado pelos enredos da inquietude, mais percebe um estado de centramento, de integridade, de esclarecimento quanto a tudo que se passa em suas circunstâncias internas e externas. Quanto mais amadurece a capacidade de observação, mais você deixa de se enredar pelas memórias ou projeções da estrutura condicionada. Mais você se percebe consciente com aquilo que de fato está ocorrendo no instante presente. Pela observação passiva, vamos percebendo que existe um ponto de quietude no centro da própria inquietude. E essa inquietude não depende de qualquer esforço ou cálculo pessoal, ou de qualquer resolução de uma circunstância inquietante, onde quer que se encontre e onde quer que se manifeste, em qualquer setor de sua vida. Aquele que pelo amadurecimento da observação passiva e não reativa, não se deixa mais se enredar pelo fluxo de memórias e projeções, se estabelecendo desse modo no que lhe ocorre no instante presente, não tem nada a reparar, não tem nada a fazer com relação à estrutura condicionada, seja a estrutura pessoal ou a estrutura social. É pela não identificação com os impulsos emotivos reativos escapistas que a angústia da ausência vai se mutacionando no sentamento da presença. No amadurecimento desse sentamento da presença é que vai surgindo um estado de paz que transcende o condicionamento. Esse estado de paz que transcende o condicionamento se manifesta quando você não se vê mais identificado com qualquer conteúdo do fluxo mecânico e não solicitado da estrutura mental e emocional condicionada, quando você não se vê mais atraído por qualquer impulso emotivo reativo ou escapista. O processo de descondicionamento foi nos arrancando todas as ilusões de ações, crenças, sistemas, programações, nos colocando numa situação de checkmate, onde não temos outra opção a não ser acolher a inquietude de modo passivo e não reativo. Tal processo de descondicionamento nos fez perceber que todas as ações, crenças, sistemas e programações não passam de ilusórias criações mentais, sejam elas suas ou de terceiros, e que por terem sua exata natureza numa estrutura mental condicionada confusa, carecem do poder superior para a ocorrência de uma libertária mutação psicológica. Nesse processo de descondicionamento, a preocupação com as ocorrências externas, sejam elas relativas ao viver pessoal ou coletivo, deixa de ser o essencial para o indivíduo, e o que ele passa a ter por essencial é a manifestação de um derrame interno de lucidez. Então nós vamos entrando no que podemos chamar de um lúcido estado de indiferença diante ao que não nos é essencial. O que se mostra essencial para nós diante do amadurecimento do processo de descondicionamento é a recuperação daquela qualidade de ser anterior à instalação, identificação e cristalização dos condicionamentos. Aqui, a única coisa que se mostra realmente necessária para o indivíduo amadurecido pelo exercício da observação passiva não reativa é a ocorrência da transcendência de todo condicionamento, algo parecido como que um reboot, um reset da consciência. O derrame da lucidez é a representação cristã do fim do mundo, o fim da percepção do mundo de uma consciência condicionada. O que é 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 o que